Tudo começou há três anos quando Vinícius começou a trabalhar numa empresa de avaliação de projetos. Segundo ele, a diretoria estimulava uma rixa entre os funcionários em nome da competitividade. A gente recebia uma bonificação em cima de todo o lucro dos projetos. Então isso fazia com que o assédio moral na empresa fosse de todos os lados. Não só dos diretores da empresa, como também dos gerentes, dos supervisores e dos próprios funcionários entre si. Ele conta que além de confundir estímulo com abuso, os diretores da empresa faziam comentários xenófobos, racistas e homofóbicos. Comportamento que até hoje deixou marcas em Vinícius. Me deixou bastante inseguro. Nessa época eu comecei a contestar as minhas capacidades de fato de achar que eu não era capaz. Além da insegurança, com apenas três meses na função, Vinícius começou a sofrer picos de ansiedade. De acordo com esse médico, o abuso no ambiente de trabalho pode levar a problemas ainda mais graves de saúde para a vítima. E como consequência, a empresa tem que arcar com a perda de produtividade do funcionário. Traz vários danos. Primeiro, o pessoal. Porque a pessoa humana é o que há de mais valor na empresa. Então ela vai se sentir constrangida, a produtividade cai, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela vai ter dificuldade de relacionamento em casa, ela pode gerar doenças graves como depressão, síndrome do pânico, ela pode ter problemas de ordem cardíaca, tacardia, dor no peito, ela pode desenvolver outras doenças a partir disso como gastrite. Então a pessoa humana é o que há de mais precioso em se preservar nesse sentido. Além disso, as alterações sociais, a queda de produtividade, a condição de absenteísmo, muitas das faltas das empresas, dos trabalhadores, as empresas têm relação como indicador de um assédio moral. O presenteísmo, que é mais grave ainda do que o absenteísmo, porque quando se fala em absenteísmo, a pessoa falta e você viu declaradamente. E quando a pessoa vai e não está no trabalho, a cabeça dela nunca está lá, ela não consegue terminar o que começa, ela não consegue fazer os prazos, ela não consegue conviver de forma agradável com os outros trabalhadores. Então assim, as consequências sociais e para a empresa são tremendas. Vinícius passou por quase todos os tipos de assédio tipificados pelo Tribunal Superior do Trabalho, que lançou no mês de maio quatro vídeos e uma cartilha que fazem parte da campanha pare e repare por um ambiente de trabalho mais positivo, que dá dicas tanto para as empresas diminuírem qualquer tipo de abuso e ampliar o acolhimento ao funcionário, como também indicativos de abuso de superiores e como a vítima pode proceder nesses casos, o que pode culminar em um processo legal por danos morais. Para se ter ideia do tamanho do problema, em 2018 foram ajuizadas na Justiça do Trabalho 56 mil ações envolvendo assédio moral no Brasil. Mas esse número pode ser ainda maior, já que existe a grande possibilidade de haver subnotificação dos casos por conta do medo de perseguição. O próprio Vinícius foi desestimulado por amigos a processar o ex-empregador, mas após conversar com um advogado, levou a queixa à frente e hoje não se arrepende. Recebeu uma indenização e ouviu de ex-colegas que a empresa mudou de postura. Eu printei mensagens do WhatsApp, as mensagens do grupo do WhatsApp, printei os e-mails que a gente recebia, gravei algumas conversas também. Enfim, juntei várias provas para poder levar para frente, porque eu sabia que aquilo não estava certo. Valeu a pena eu ter feito tudo isso, porque eu sei que hoje eles estão extremamente irritados, porque tiveram que pagar advogado, tiveram que pagar a indenização. Pelo que eu soube, as pessoas que ainda trabalhavam lá, eles não estavam mais nem falando do meu nome, porque também entrou um medo da empresa de outros funcionários fazerem isso. Então eles mudaram completamente a postura deles. É importante que as empresas mantenham o canal aberto, se possível com o médico do trabalho, para que a vítima possa se sentir segura para relatar sigilosamente o abuso, para que o desfecho não seja traumático para as partes. O médico tem que inspirar a confiança, guardar o sigilo, fazer com que todas as ações protejam esse trabalhador, não exponham ele, coloque o trabalhador como o paciente que é.